Marco, viste alguns jogos disto do Campeonato Europa, não? Tenho visto. Agora também tenho aproveito... De férias? Para tirar algumas férias, porque foi uma época muito desgastante. Fizeste formação barreirense e suportem? Foi. Faste às seleções? Foi. Somos 8, 19, 20, 21. Como é que foi? É o auge para qualquer jogador português ir à seleção, como é óbvio. Claro que fica sempre aquela pena, aquela mágoa não conseguir chegar ao mais alto. Mais alto nível na seleção principal, mas acho que já foi muito bom representar... É sempre muito bom representar Portugal. Ora bem, participe connosco através do Azteca na Alonso Futebol Total. Faça perguntas ao Marco Matias, para isso aqui estamos. Está aberta a discussão também aqui com os meus companheiros que estão hoje nesta tortúlia noturna. Temo que os portugueses não tenham visto o melhor Marco Matias. Isto é, aqueles que foram aqui há 4 anos, na Inglaterra? Sim. No Sheffield, não sei. Foi-te o melhor momento da carreira? Eu acho que tive algumas boas fases durante a minha carreira. Uma delas foi o último ano em Portugal, no Nacional, em que fiz 21 golos. Bom, qual é a tua posição? Que eu nunca percebi bem. É extremo? 21 golos, extremo? Extremo, extremo. Mas 21 golos. Eu quando vejo as tuas bolas paradas, aquilo é... Parecia ao Cândido, mas o Cândido é o Cândido. Os treinos. Os teus cantos. Assim, neste ano, via na Liga 2, os teus cantos, aquilo lá, Jesus. Não, eu também tinha alguns colegas que finalizavam muito bem. Isso também ajuda quem marca os cantos e os livres. É normal. Mas qual é a tua posição? É mesmo extremo? Extremo, extremo. Como é que fazes 21 golos numa época? Como é que os enganaste? Olha, da mesma maneira que agora estou a enganar a eles, estou a dar a eles a marcar, eles davam a mim. Foi um bocadinho isso. Mas foi uma época realmente muito boa. Hoje os jogadores têm mais longevidade. O teu caso, tu, os teus jogos, quando via o Ferencic jogar esta época, não se notava, estás com 34? 34. Sentes-te melhor? Eu sinto-me bem, sinto-me melhor a cada época que passa. Também trabalho para isso. Eu acho que em Portugal ainda há muito... Ah, pois é. Aquela ideia que o jogador aos 29, 30 anos já é velho, eu acho que não. E em Inglaterra aprendi muito isso. Temos jogadores, mesmo na Premier League, a serem transferidos por milhões aos 37, 38 anos. E vemos eles a fazer performance top a nível mundial, quer em termos de quilómetros, em termos de preparação física, como a gente vê os jogos que são todos na Premier League. E acho que isto é uma questão de mentalidade. É o que tem que se mudar aqui um bocadinho em Portugal. O jogador com 30 e tal anos, eu acho que não é velho. É mais experiente e, se calhar... E tem que fazer uma vida compatível, não é? Hoje em dia, como está o futebol modernizado, não é possível chegar ao mais alto nível só dentro de campo. Tem que haver um trabalho extra fora de campo, descanso, boa alimentação, tratarmos nós, conhecermos o nosso corpo e depois também estarmos rodeados de pessoas experientes que nos ajudam a estar sempre ao mais alto nível. Como é que é que está no Algarve? O Forense é um clube que... Olha, diz-me muito eu, António, agora a sério, porque creio que... Que tiveste dois anos no... Um ano. Um ano. Depois ir para o Setúbal, o Vitão de Setúbal. Depois não te quiseram mais. Hã? Não te quiseram mais. Não, eu é que... Houve uma possibilidade de ir. Foi o Hernani do Setúbal para lá. Ah, foi uma troca? E o Setúbal ainda pagou 500 contos naquela altura, estás a ver, jogador valioso. 2.500 euros, uma fortuna. Jogador valioso. E o Hernani, que depois foi internacional... Isso aí dava quase para um almoço. Dava quase para um almoço. Não, mas é um fantástico especial clube. Um fantástico especial clube. Vives em Faro mesmo? Sim, vivo mesmo em Faro. E tenho muita sorte de poder representar aquele clube. Era uma coisa que eu já queria há muito tempo. A sério? Sim. Então porquê? Porque o Sul de Portugal era a única parte que ainda não tinha jogado. Já joguei no Norte, Centro, agora o Sul nunca tinha. Houve uma possibilidade, mas não se concretizou, na altura que saí do Sheffield Wednesday. Por opções técnicas. Para a Ferença ou para a Ferença? Ferença. Sempre para a Ferença. Mas o ano passado houve essa possibilidade. Eu nem sequer pensei duas vezes. Aceitei logo. Meus amigos, a conversa está aqui aberta. Há pouco ia começar a falar nos melhores momentos da sua carreira. Eu lembro-me de um que, que calhar também diz ali muito ao António Carrasco, é que foi quando ganhou a Taça de Portugal com o Vitória ao Benfica, no tempo do Rio Vitória. Essa época para si, como é que a define? Esse é o grande título da sua carreira? Sim, sim, sim. Aliás, teve um sabor diferente por muitas razões. Toda a gente sabia e é público. Nós tivemos seis meses de ordenados e atrasos nessa época. Ajudámos muito uns aos outros e isso fortaleceu muito o grupo. E acho que o plantel que nós tínhamos na altura e com o treinador, que é o míster, aproveito para lhe mandar um abraço. É para o Caio, não é? Para o Caio, agora. Ele está cá, o Rui está cá. Foi estrangeiro no topo de bolo. Acho que não há sensação... Aliás, não há palavras para descrever esta sensação. Quando o árbitro acaba e o tempo já tinha acabado e não há... Acaba, acaba o jogo, acaba o jogo. E quando ele pôs o pito à boca e acabou aquilo... Estavas sentado no outro lado, não? Estava no banco do... A parte final andava ali em pé porque havia umas coisas que eu acho que era. Aquele sabor. A mim teve um sabor muito amargo. A ti teve um sabor muito doce. Mas isto é o jogo, é o jogo. Às vezes ganha-se, outras perdem-se. Eu prefiro ganhar as finais. Agora, o Rui Vitória foi dos treinadores que mais o marcou na sua carreira. Há outros? Quem? Porquê? Há outros... Começou, por exemplo, o comissário Nicolau Vaqueiro. Pouca gente sabe disto. Na altura que assinei pelo Vitória Guimarães, havia uma condição. Eu ia, mas tinha que ser emprestado ao Friamundo. E na altura ele era treinador do Friamundo e ele disse, não, não. Eu aceito cá, vocês podem assinar com ele, que eu aceito cá como empréstimo. E acho que foi a partir daí que comecei a dar o salto. Fiz uma época muito boa. Fiz outra época muito boa. E depois foi quando ingressei no Vitória e trabalhei com o Rui Vitória. Só mais uma pergunta, que é o seguinte... Não é bar aberto, mas quase. 21 golos no Nacional. Há pouco que você ia a referir disso. Agora, dá mais a marcar, por exemplo, 7 golos, 15 assistências. Só em assistências deste ano. Antes, na época anterior, 4 golos, 11 assistências. O seu jogo mudou para que isso acontecesse? Ou tornou-se menos egoísta? O que é que se deve a essa transformação? Tem a ver também com a idade? Tem a ver também um bocadinho com a experiência e os timings e perceber bem. Tem a ver um bocado mais ver o jogo de maneira um bocadinho diferente. Porque a idade também nos traz isso. É certo que, na altura, eu era um jogador também muito mais rápido. Conseguia receber a bola em momentos do jogo em que estava mais exposto a finalizar. E agora consigo perceber esses timings nos meus colegas. Então, depois foi o que eu disse. Quando jogamos com bons finalizadores, muitas das vezes fica fácil. Basta pôr a bola no sítio certo e eles fazem o resto. Mas 14 assistências é um número incrível, Marco. 14 assistências é passar para um golo a cada duas jornadas, quase, do campeonato. Não sei quantos jogos fizeste, mas fizeste muitos. Fiz quase todos. Fiz quase todos. 14 assistências. Não sei se foi quem teve mais assistências na Liga 2, mas deve ter sido. É um número... É diferente agora na primeira. Sim, é diferente. Tudo é diferente. Os objetivos são diferentes. A qualidade dos jogadores... Antes de falarmos da primeira, houve ali um momento... O Farense trocou treinador também, mas... Mesmo quando entrou o Mota, não sei se a crer que perdem logo um jogo ou dois, não é? Houve ali um momento que deixaram de acreditar? Não, nós nunca deixámos de acreditar. Às vezes poderiam passar uma mensagem que o Farense, animicamente, estava mal. Não. O que aconteceu é o que acontece com todos os jogadores ou com todas as equipas. Tem fases menos boas durante o campeonato. Eu, como jogador, também tenho uma fase menos boa. Eu não vou estar sempre no auge. E as equipas, aconteceu ao Farense, numa fase em que todos estavam a lutar pela subida, estavam muito bem. E isso, é claro, sobressaiu um bocadinho. Mas voltámos ao nosso melhor e o exemplo disso foi as últimas oito jornadas. Ganhámos os oito jogos e acho que fizemos uma ponta final fantástica e acho que foi muito merecido esta subida de visão. E depois há o público, porque o adepto do Farense... Eu, miúdo, quando fazia relatos no Algarve, era fim de semana, sim, fim de semana, não. Eu lembro daquele grande Farense do Pitico, Açanha e Diukic, que era uma equipa... Se falam-te lá embaixo desse tridataque, não? O Açanha muitas vezes ia ver o jogo e estava com o Nascalmo de sair antes do jogo. O Diukic era um bicho na esquerda, o Pitico tinha... O Açanha ainda esteve no Benfica? Sim, sim. O Açanha saiu do Farense para o Benfica. Esse Farense que vai às competições europeias, treinado pelo Paco Fortes, e de fronte ao Olimpíaco de Ligue 1. Mas falava eu do público. Quando vi o vosso jogo no Benfica B, no Seixal, creio que uma segunda-feira, ou um sábado, não sei, mas estava cheio de uma bancada de adeptos do Farense, eu disse, é agora. Não, nós sentimos isso. Até que o público começou também a sentir isso. E o que é certo é que foi o clube com mais... Uma média de assistências. Na Liga 2. Na Liga 2. E, claramente, isso é uma grande fortaleza para nós. Tanto que nós, em casa, não perdemos nenhum jogo. Em seguida, empatámos quatro e ganhámos os outros todos. E, claro, que é sempre uma mais-valia. Nós termos um estádio cheio a puxar por nós é diferente de ter mil ou mil e quinhentas pessoas a puxar por nós. E depois, quando, nesta fase final, fomos jogar ao Seixal, contra o Benfica B, aquela moldura humana que o Farense arrastou, para lá foi incrível. E depois, aquele golo, praticamente no último segundo... Foi a cereja. Foi a cereja. Sentiste ainda assim, estavas a falar de público, mesmo no Championship, no Chefe, no Manoes Day, os estádios estão quase todos cheios, não é? Houve ali um choque quando te regressaste, não é? Jogar na Madeira? Ah, muito, muito. Em Inglaterra, nós jogávamos duas, às vezes, com as taças, três vezes por semana, e sempre cheio. Seja a que horas fosse, sempre cheio. Infelizmente, em Portugal isso não acontece. Eu joguei também no Nacional, em que às vezes tínhamos, calhar, 200, 250 pessoas. No Bessado, muito, muito menos. E, claro, que isso é um fator externo, mas é um fator que, às vezes, tem peso. Tem peso até no performance físico da equipa, porque se tu tivesse um estádio cheio, ali a apoiar-te-se, consegues, animicamente, estar mais forte. E quando não está, nós notamos. Quando foi a pandemia e que estavam vazios os estádios, notámos claramente isso. Ouvi-se tudo. Fou bem ou mal. Eu ia fazer, dar os parabéns ao Marco Matias pela subida, e ia fazer uma pergunta. A pergunta que eu trazia tinha a ver com isso. Não estavas nessa fase, mas em Faro, se calhar, já se fala disso. O Ferença na Liga, recentemente, não foi há muito tempo, e jogou-se à porta fechada aos jogos, porque foi na altura da pandemia. Já falaram em Faro, este ano com o público pode ser diferente para o Ferença. Eu lembro-me, na altura, o Ferença era uma equipa que jogava bem, mas muitas vezes pagava caro alguns erros, alguma ingenuidade. Achas que o público pode ser um fator de maior felicidade para a equipa do Ferença, esta época, na Primeira Liga? É, eu costumo dizer que é o nosso 12º jogador. É muito importante. Cada vez mais é a importância de ter um estádio cheio dos adeptos a teu favor, não só nos bons momentos, também nos maus momentos, porque acho que é mais nos maus momentos que os jogadores precisam do apoio do público. Isso é evidente. E em Faro, não há exceção, aquilo é uma cidade que respira futebol, vive muito o futebol, e eu acho que estão em plena consciência que é um ano muito importante para o Ferença. Não é um ano para grandes alcances, é um ano para dar uma grande estabilidade ao clube, que neste momento é aquilo que precisa para conseguir estar no futebol português ao mais alto nível. Falaste no chip, este ano se calhar jogavam quase todos os jogos para ganhar, para o ano se calhar vão jogar muitos jogos que é para tentar pontuar, para ganhar também, mas os objetivos são diferentes. Tu és experiente, já estiveste em diferentes realidades, achas que os jogadores da tua equipa estão preparados para essa mudança? Porque às vezes é complicado, um ano jogas sempre para ganhar e um ano a seguir pode ser frustrante, estás alguns jogos sem ganhar porque faz parte dos objetivos, não é? É, mas a mentalidade tem que ser essa, é para ganhar. Sabemos que há jogos que a porcentagem é muito menor. Estamos a falar de jogos, por exemplo, quando jogas no Estádio da Luz, no Dragão, em Alvalade, são jogos completamente diferentes, muito difíceis, mas a mentalidade é sempre para ganhar. É claro que nem sempre dá para ganhar, umas vezes vamos empatar, outras vamos ganhar, outras vamos perder. Agora, nós queremos dar uma estabilidade ao clube, o mais rapidamente possível e todo o plantel e a malta nova que está a chegar ao clube, penso que têm todas as condições, senão também não estavam lá. Esse é o meu pensamento e acho que é também de toda a estrutura e acreditamos uns nos outros e, aliás, tem que ser a acreditar uns nos outros que temos de formar uma base forte para conseguir atingir os objetivos. Temos muitas perguntas no Twitter através do Astec e o nosso Futebol Tal. Vamos às primeiras três, aqui para o Marco Matias, que é o nosso convidado nesta primeira parte do Futebol Total. Do Helio Branco, normalmente um jogador com atuidade, já faz morada na segunda liga e fica a acrescentar experiência e equipas que querem subir são mais valias. Não é comum um jogador nas tuas condições e necessitar subir com a equipa. É um risco para ti? Um desafio? Bom, um desafio é sempre. Todos são desafios, na primeira, na segunda liga. Mas eu percebo este telespectador. Eu tenho acompanhado algo. Como é que se chamam os dois centrais do Mourairense? Um vai agora para... Já tinham subido... Rocha. Rocha e o Luís. Luís Rocha. E têm quantas subidas seguidas? Três, não é? Rocha e quatro. Quatro, acho que são quatro. E andam sempre... Especializam-nos ali naquela... O arrozinho com o feijão deles. Eu acho que a gente também não pode pôr tetos. É uma opção. É uma opção deles. Eles escolheram isso. Eu escolhi um projeto que queria vir... Um projeto sustentável que queria chegar à primeira liga outra vez. Foi sempre o meu pensamento. Senão não tinha aceito este projeto do Farense. E por que não continuar? E por que não se fizer uma boa época outra vez? É aquilo que eu disse. A gente tem que quebrar estas mentalidades que existem cá em Portugal. e temos que começar e vamos começar a ver jogadores com 35, 36 anos a correrem tanto ou mais do que muito jovens na primeira liga. Vamos a outra questão. Neste Astec, canal 11, futebol tal. Boa noite a todos. Diz o António. Como é que um extremo no Nacional faz sete golos e sete assistências e não passou por um grande Portugal? Um abraço a todos. Do António Teixeira. Ficou esta sessão quando estavas naquela época de tantos golos no Nacional? Na altura falou-se, mas que eu saiba oficialmente não houve nenhum contacto com nenhum dos grandes. Foi pena porque eu antes de ir para o estrangeiro eu tinha um sonho de jogar em Inglaterra mas eu antes de ir para o estrangeiro eu achava que era muito importante e ainda continuo a achar que era importante para chegar à seleção nacional conseguir atingir antes o patamar de ir para um grande em Portugal. Infelizmente não foi possível depois tentei através da Liga Inglesa fui para um projeto que era para a Premier League E não foste treinado para o Carvalhal no Champions? Fui. Estavas tu e o Lucas João não é? Estava eu o Lucas João o Semedo o Filipe Melo Estava por Nelages também na equipa técnica? O Nelages na equipa técnica também Foi um projeto de subida na altura tinha sido recentemente comprado por um Sharon era um tailandês e era um projeto de Premier League e tivemos perto perdemos em um Embley na finalíssima com o City um zero perdemos depois penso foi no ano a seguir na semifinal em penaltis tivemos a ganhar quase até aos descontos e não conseguimos atingir mas Já percebi que a única final que ganhaste foi contra o Mundo Vamos a mais uma pergunta de um telespetador através do Astec em Alonso do Porto João Lampreia marca ainda vais a Sheffield e como és tratado? Nunca mais voltaste? Nunca mais voltei Sério? Não Nunca mais voltei a Sheffield Eu queria Como estão bem lá Marco? Comia-se quando eu tinha lá quando eu tinha lá minha eu abri lá um negócio quando tinha lá minha fábrica de pastéis de nata ainda se comia lá Vias lá uma fábrica de pastéis de nata? Sim abri quando estive em Inglaterra abri uma fábrica de pastéis de nata ainda existe essa fábrica? Eu depois acabei antes de vir a pandemia uns meses antes acabei por vender porque ia sair de lá e não fazia sentido continuar sem estar lá mas ainda existe Mas treinavas e estavas na loja também? Ou arrangeria por ti? Era muitas vezes a minha mulher conseguia fazer esse papel de controle outras vezes era eu e era um bocado complicado que eu tinha que aguentar ali a malta comia-me eles lá no clube que gostava muito dos meus pastéis de nata de vez em quando fazia umas coisas diferentes para eles umas coisas Mas porquê é essa apetência de pastéis de nata? Olha é o meu bobo favorito e eu Mas tinhas receita para isso e tudo? Tinha tudo A sério? Eu levei tudo para lá levei pasteleros portugueses os ingredientes eram tudo no meio-dinho de Portugal não havia nada nada em inglês lá só o mesmo sítio Não sabia dessas histórias O que é que tu fostes dizer Marcos? Já não saís daí já não vais para casa hoje Com esses guelifões aí E a receita já podes partilhar ou não? Não sabes de cor Não posso partilhar Ah não? Não posso É segredo porque isto Muito bem É segredo Ainda hoje em chefe eles estão à espera que saiba outra vez uma casa de pastéis de nata Ainda existe? Ainda existe? Ainda existe? A vender? Eu vendi e aliás eu tinha muitos cartazes no estádio a dizer Marco nós amamos o teu bolo nós amamos o teu muitos cartazes E eu sendo sendo jogador do clube e os adeptos são fantásticos lá e graças a Deus tinha aquilo sempre cheio e foi Mas há concorrência United com o ANZ não é? Concorrência em termos desportivos Sim, sim muita concorrência aliás nós quando íamos jogar lá íamos sempre muito bem escoltados mas eram jogos pacíficos acho que já não existe aquela guerra aquela rivalidade como existia antigamente Eu vou voltar ao pastel de nata porque isso não foi só o Cândido a mim também me intrigou muitas perguntas agradeço aos telespectadores nem todas podemos partilhar qual a diferença entre o patamar da segunda e primeira divisão o espaço, a intensidade preparado para afrontar o Pepe e o Otamendi perguntou o Rui Fernandes rapazes da tua idade o Pepe ainda é um bocadinho mais bem é a diferença a diferença é a experiência o errar erra-se muito menos na primeira liga do que na segunda também a forma como nós pensamos o jogo a rapidez com que executamos na primeira divisão é completamente superior Mas há mais ou menos espaço eu penso eu penso que na primeira liga acaba por haver mais um bocadinho de espaço não no último terço mas até chegar ao último terço penso que há mais espaço para jogar do que na segunda liga é muito combativo a segunda liga mas é no campo todo e penso que na primeira liga já há aquela experiência de saber esperar saber o timing de atacar eu acho que é um pouco diferente apesar de serem ambas as ligas muito competitivas e muito difíceis Mais uma questão através do Asteca no lance de futebol tal o Cândido está louco para perguntar sobre pastel de nata agora sobre os pastéis quem é que preze no tempo? Ele posso dar que ele já tem barriguinha posso dar Eu trato bem dessa receita Tu jogaste contra o Cândido ainda? Não, não infelizmente não Eu teria todo o gosto Marco de jogar contra ti O Cândido aos 30 anos desistiu sabes que ele desistiu Foi aos 30 não foi? Não desisti Não, não acabei a minha carreira aos 34 anos Ah Porque eu devo lembrar-te a ti Pedro e aproveito de arrasto lembro-me já uma série de pessoas também que carreira de futebolista não é só na primeira liga nem na segunda o jogador da Estreital e da Liga 3 também faz carreira Acabei com muito orgulho acabei com muito orgulho no campeonato de Portugal e ainda fui fazer uma pernilha de Estreital que também é futebol portanto acabei aos 34 anos e a magnífica carreira Tens pergunta para o Marco? Tenho uma pergunta para o Marco Quando é que se prende até com isto com a idade antes de mais boa noite a todos dar os parabéns Marco a ti ao teu grupo de trabalho e a esse clube fantástico que é o Farense como adeptos como dizia bem o Pedro que importa sempre lembrar muito muito favorosos e que faz parte também da força e da história do Farense mas sobretudo também a vocês o grupo de trabalho ao ministro José Mota que eu gosto muito também e ao Vasco que também faz parte posto isto não sair aqui desta questão dos 34 anos porque parece muito importante nós temos um público jovem também muitos da tribo do futebol que sabem que nós temos aqui sempre a presença dos jogadores dos treinadores e eu acho que importa falarmos desta questão dos 34 anos ainda hoje um dos clubes grandes portugueses anunciou uma renovação com um jogador de 36 anos portanto dois anos dois anos portanto acho que cada vez mais há curiosidade de perceber o que é que mudou antigamente nós referíamos ao jogador experiente e tu se tens a convistir não és assim tão distante da minha geração e atribuíamos ao jogador experiente a questão da rodinha que correr taquete mas mete a bola onde quer de certeza que eu vesti-se para tratar da minha bola não a perde mas depois a questão a questão prendia-se sempre e andar e ferrá-los e movimentar-se e a geração portanto as outras gerações atrás de mim têm vindo a mudar isso na qual tu te incluís que não é só experiência aliás o presidente hoje fala disso em relação ao Marcano o presidente do Porto diz isso mais que experiência é rendimento e é ainda uma carta muito válida portanto se calhar de uma forma mais objetiva perguntado Marco tu acabas também de renovar o que é que isso significa como é que isso traduz no dia a dia o que é que mudou o que é que tu fazes para te apresentar falavas que perdeste velocidade ninguém muda ninguém muda enfim a vida a vida é mesmo assim os anos passam por ti mas o que é que tu fazes para te apresentar sempre bem na plenitude das suas capacidades para poderes dar resposta sempre que és solicitado na frente e não ser só aquela coisa que tu falavas há pouco ok conheço melhor o jogo movimento melhor sei muito bem o que é que as coisas vão acontecer e acabo por isso é uma pergunta mas há mais do que isso portanto Marco se calhar se conseguires obviamente sem entrar em coisas pessoais mas objetivares um bocadinho aqui o teu dia a dia os teus cuidados e o que é que tu fazes para te apresentares tão bem e fazeres uma época com esses números e concluo assim a minha pergunta de uma forma sucinta olha em primeiro eu acho que a informação que existe hoje em torno do jogador em torno da estrutura do futebol é completamente diferente do que existia há alguns anos atrás e depois tendo também sempre trabalhar com os melhores tendo de trabalhar com um excelente nutricionista tendo de trabalhar com os melhores PT's fisiologistas procuro saber onde é que posso sempre melhorar começo também com a idade uma coisa que eu antigamente não sabia não sabia descrever e perceber agora conheço o meu corpo perfeitamente sei qual é os limites há treinos que sei que se calhar em vez de dar 20 piques dou 13 ao 14 já tenho que conhecer bem o meu corpo mas eu acho que é extremamente importante a informação que nós recebemos de toda aquela estrutura envolvente mas por exemplo faço cesta faço cesta faço de 6 em 6 meses análise a muitas coisas para saber o que é que posso melhorar e não posso a minha alimentação em termos alimentares quase tudo a vapor ou cru tudo a vapor ou cru infelizmente só no dia da batota eu posso fazer aqui o dia da batota tu viste oh Marco eu não consigo não dizer isto tu viste a estupefação desses meus crocodilos aí no estúdio quando tu falaste de comida a vapor a gente sabe o que é isso a gente não sabe o que é isso a gente passa a rodízio comida a vapor ou então cru e se for por exemplo muita carne vermelha mas quando é carne vermelha só mesmo grelhada nada de molhos nada de sumos água mas depois de vez em quando uma vez por semana eu tenho que fazer sempre o dia da batota sou obrigado a fazer e nem sequer já tenho vontade de fazer no início foi extremamente difícil conseguir a minha mulher tinha que comer em zonas separadas de mim porque o cheiro apetecia-me comer mas hoje em dia já estou tranquilo quem é que te levou a esse tipo de dieta o que é que te levou a tenho que fazer isto eu gosto de me desafiar a mim próprio e eu tentei escolher um caminho que me levasse mais além prolongar a carreira também a este nível prolongar a carreira e eu percebi que para eu estar bem e para eu chegar o mais alto possível na minha carreira obviamente não é só fazer aquilo que se gosta temos que conseguir corrigir algumas coisas que estavam mal feitas e sem dúvida alguma isso aconteceu quando na tua vida? olha isto começou esta transformação no meu primeiro ano em Inglaterra comecei a fazer como é que isto vai para a pastelaria? os cheiros e aquela coisa não, já era tranquilo afinal a minha pergunta tem muito que se lhe diga já era tranquilo era muito tranquilo mas tem uma grande eu acho que é difícil é difícil nós conseguirmos ter este tipo de vida mas resulta resulta e é bastante positivo até em termos de performance no cansaço nas lesões na maneira como quando estás em estágio dia do jogo ou véspera o que é que comes? fazem diferente para ti? eu peço sou chato sou muito chato tenho que ter antes eu digo logo aos nutricionistas olha já sabes que para mim vai ter que ter isto isto e isto e tem que ter porque se ele disser que não há hipótese de ter eu levo de casa aí não há hipótese e já há cada vez mais jogadores nas equipas a seguirem esse caminho? já hoje em dia já há muita malta que não não ainda se calhar tanto como deveria porque hoje ainda há muito aquele conceito de comer as massas de comer esses produtos mais processados eu optei por uma coisa completamente diferente e o que é certo é que tenho-me sentido bem e como tinha-te dito estou-me a sentir cada vez melhor da época para época sabes que o último vapor que o Carraça apanhou foi do comboio não foi? põe-nos alguma coisa a vapor António? eu? sim um dos homens sei contigo não me pareceu um pouco mas por enquanto não tenho air fryer Lá que houve um pastelinho de nata houve não houve houve hoje ou ao almoço lembro-me espera lá oh Candy não te esqueças o que vais perguntar sabes que o Candy também jogou em Inglaterra ele não quer que se saiba que o primeiro jogo que fez partiu-lhe a boca toda foi ou não foi? joguei no Derby County Derby County Championship também Championship também e no primeiro jogo um pontapé de canto ficaste? no jogo da apresentação tinhas menos dentes do que o cabelo tens agora depois da transformação que levaste engoli dois dentinhos inteiros faz parte sabes que circula na neta um vídeo teu o teu inglês não era famoso quando lá chegaste famoso? quer dizer nada nada famoso não é normal isso e aprende-se é mesmo isso a tua transformação tem tudo a ver com essa o ponto desafiou-me mostramos isto o Semedek o Semedek te traduziu ganhaste o homem de jogo não foi? traduziu mas traduziu tudo errada vamos lá ver isto vamos lá ver isto em termos de qualidade do golo você tem mais um bom golo? sim estou a dizer a qualidade do golo se marcas na tua carreira um golo como esse já marquei já marquei alguns golos alguns golos foi dos melhores mas ano passado fiz um parceria ele disse que ele ganhou um monte de golos nessa carreira e ele ganhou um ano similar a esse mas ele tomou como o melhor golo que ele ganhou tu disseste que foi o melhor era tudo ao contrário Semedek um abraço para ele gosto muito dele Pedro, desculpa não resisto a dizer isto lá está nós vemos aqui até esta imagem é feliz para entroncar naquilo que nós estávamos a conversar os bons exemplos passam eu não sei se foi o Semedo se foi o Ronaldo que passou ao Semedo se foi o Semedo que passou ao Marco mas nós vemos aqui uma série de comportamentos de jogadores no que diz respeito ao cuidado no que diz respeito à alimentação à prevenção por exemplo há pouco eu ouvi o Marco a dizer há jogadores que ainda preferem comer massa eu passei a minha carreira inteira a massa era bem-vinda antes do jogo era um lugar comum tu encheses um bom prato de massa porque havia jogo e aquilo é que era a energia como massa rapaz para a frente ou arroz branco quer dizer vou ouvir-nos há alguns anos perceber que tu estás a dizer que não esqueço produtos não eu foco-me noutro percebes há aqui uma uma diferença de caminho completamente e não faz assim tantos anos para perem o encontro da vossa melhoria percebes tudo isto evoluiu porque a mim toda a minha carreira nunca houve ninguém que me disse se pudesse evitar a massa antes do jogo isso era igual ao litro até pelo contrário até pelo contrário diziam Cândido faz aí uma boa montanha de massa com esse prato vais precisar que vais andar a correr atrás deles mas entendes Marco a diferença de mentalidade que ocorreu isso que é tu ainda apanhaste um bocadinho nos teus inícios certeza que diziam para te comeres massa ainda hoje ainda hoje dizem que é o clássico bife de peru com a massa não é? era assim no meu tempo carne branca massa tu a que exatamente tu a que então no dia de jogo que és que tu comas na refeição maior antes do jogo eu não como muito não como os hidratos normalmente estás-me a dizer que estás com o juro intermitente não, não, não como o meu normal é sempre carne vermelha tenho que comer sempre carne vermelha no dia de jogo? sim, no dia de jogo nos estágios é um bocadinho mais difícil mas por exemplo como uma batata uma batata doce e depois completo ali com legumes e fruta no final depois depende mas por exemplo carne vermelha marca um tibone um tibone ou dois ou dois mesmo meia picanha fatiada não, a picanha nem tanto mas pá, um bom bife um bom bife da vazia mais carnes selecionadas pá, é certo gasto muito dinheiro em alimentação mas por lá está é um investimento há quem gaste em outras coisas eu optei só sal só sal sem nada eu acho que isto está a despertar a consciência do Cândido para uma nova vida vamos lá um dia deste ainda vai largar as sapateiras mas vai tenho a certeza que o universo percentualmente falando muito grande de futebolistas e atuais e o Marco está aí deve saber porque joga numa equipa que não é não é o normal que fazem o normal é mais digo eu era o bife peruca ouvir por exemplo como só um bifão carnes selecionadas não é normal e o Marco sabe isso influenciaste alguém na tua equipa alguém que tem essa dieta ou ainda não conseguiste ele está às vezes na palhaçada deixa lá ver o teu prato olha achas que isto está bom no meu prato achas que posso comer isto naquela palhaçada já és um nutricionista é quase mas não mas olhando para o teu rendimento não houve nenhum que dissesse se calhar vou olhar para o Marco e vou fazer igual há sempre um ou outro que fica um bocado mais curioso até às vezes por exemplo com o tipo de suplementação que eu também faço nos dias de treino ou no dia de jogo e tem alguma curiosidade lá está uns querem experimentar mas é claro que isto não pode ser assim não é igual para todos e não é geração espontânea não é provar hoje e estar um mês sem fazer sim sim tem algum tempo até que fazer e a ceia Marco e a ceia olha olha a ceia uma bolachinha ou não nada de bolachas nada metes na ceia que é tipo baguete milho se calhar não mete a ceia não a ceia a ceia quando faço faço por exemplo faço uns ovos uns ovos cozidos por exemplo naquelas máquinas a fazer a vapor aquela especifica de ovos e com uma ou duas peças de fruta e uns frutos secos normalmente é isso não sei se é de chorar se me rir a esta hora ao Cândido a malta aí a malta aí das bolachas que é bolachas com marmelada e queijo fazem ao tempo que os Romeus e Julieta entre as bolachas são estufados vamos a mais perguntas telespetadores eu acho que a última conversa que tivemos e vivemos isso com o Bruno Malves não foi o Cândido o Bruno é também o Bruno é eu vi uma entrevista dele também que ele falava muito disso o Bruno é é incrível fez um Cândido on Tour com ele e ele não fez aquilo foi onde eu vi eu gostei mais da tua dieta nesse dia mas fiquei impressionado com até a qualidade da água tudo não lhe passa nada não coloca nada dentro do organismo que não esteja pensado tem que ter pH acima de 9 é assim uma coisa é assim uma coisa é uma coisa não consigo explicar então é aquela agroagravia como é que se chama Mão Chico Mão Chico sim e aquela passa a publicidade agora do Ronaldo não é? aquela do Ronaldo também é acima dos 9 atenção que o Bruno não bebe essa água o Bruno tem um purificador em casa e só bebe a água resultado desse sério ele não bebe água de garrafa ele não bebe água de garrafa seja qualquer marca que for eu em Inglaterra em Inglaterra por exemplo quando eu tinha mais dores ou quando demorava um bocado mais a recuperar fazia gelo também eu tinha um amigo que tinha uma máquina dessas ele tinha lá um centro era bem de alto rendimento mas recuperava os jogadores e ele tinha uma máquina dessas e eu ia lá todos os dias pescar essa água nós escolhemos o pH queremos escolhemos como queremos água é essa máquina que o Bruno tem em casa e é a única que aliás normalmente a água mais mais alcalina amanhã não almoço vamos a perguntas telespectadores para o Marco há muitas fora de jogo quem foi o jogador com quem mais gostaste de jogar e partilhar balneário na tua carreira um grande abraço e parabéns por esta época fantástica tem assim algum jogador ou jogadores mais do que um tive muitos jogadores ao longo ao longo da minha carreira com quem com quem partilhei o balneário e adorei por exemplo o Luca João que teve comigo era fácil meter a bola na cabeça para fazer gol era fácil mas não é fácil ter a ver jogadores tão grandes como ele e tecnicamente muito evoluídos mas foi eu não sou um jogador de ter muitos não é muitos amigos no futebol mas amigos de verdade e fiz tenho alguns mas não são muitos e ele consegui consegui rapidamente ter esse ter essa afinidade com ele mas tenho muitos aqui no no Farense também também tenho muitos dou muito bem por exemplo com o Talocha que a gente costuma brincar com ele que é o fainhoso porque ele fala sempre com o nariz ele mandou uma mensagem eu vou ver o que é que vais dizer agora eu ouvi dizer que tu o imitavas bem o Talocha muito bem então o diz lá ó Matinhas o que é que vas-me a comer Matinhas ele na segunda-feira vai-me matar segunda-feira vai-me matar agora só mais um bocadinho é pá não pode não vai para o Youtube já está isso já está se ninguém quiser ponho eu é mais uma questão de um telespectador através do hashtag canal 11 futebol total do Vasco boa noite a todos Marco qual foi o jogo mais emocionante da tua carreira o 26 de maio de 2013 diz tal diz ao Carraça também mal para ele e muito bom para mim ah este é o final da taça pensava que era o Wembley não não 26 de maio de 2013 foi 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 o auge foi um dia triste para ti também foi um dia triste para ti também para mim foi foi o melhor dia o melhor dia enquanto jogador nem mesmo a transferência para a Inglaterra que era o meu sonho foi tão grande como aquela sensação que eu senti e os adeptos da vitória e os adeptos e jogar em Wembley é especial ou aquele jogo foi em Wembley a final foi a final nossa é um campo com 100 mil pessoas mas o Wembley antigo ou já era este eu penso que já era este era este mas jogar em Inglaterra em qualquer campo é especial nós chegámos a ir eliminar equipas da Premier League na altura da taça campos de Ligue 1 às vezes taça jogos difíceis Ligue 2 e sempre cheio grandes relevados grandes condições é outro mundo é mais uma questão de um telespetador temos muitas perguntas Marco em Portugal qual foi a defesa que deu mais trabalho diz o Alexandre ou pergunta o Alexandre por exemplo nesta Liga 2 este ano nesta Liga 2 olha sim do modo geral não estou a ver assim acho que a quantidade de assistências que fizeste tivesse dado assim muito trabalho eu devo dizer que vi um jogo teu ao vivo fiquei impressionado com as tuas bolas este ano nesta época fiquei impressionado com as bolas preparadas da forma como batias nunca rolou para o Farense esse jogo esperava mais até do Farense acho que até comentei aqui na redação quando quando cheguei mas fiquei verdadeiramente impressionado como tu aprimoraste os cantos os livros laterais os livros frontais isso demora quanto tempo do teu treino ou pós treino eu treino isto apenas antes no dia antes do jogo só antes do jogo só normalmente fazemos as bolas separadas antes e eu nem era nem era jogador de bater livres cantos penaltis houve uma fase que o Manoel Machado pôs-me a bater penaltis aliás eu treinava o Míster punha um guarda-redes punha duas balizinhas pequeninas nos cantos e nem me deixava marcar os penaltis para cima tinha que ser rasteiro e tinha que entrar nas balizas mesmo com guarda-redes ah ele punha uma baliza de hockey tipo baliza daquelas pequenas ainda mais pequenas se fosse hockey era bom aquelas mesmo pequeninas uma em cada canto foi no ano que eu fiz os 21 golos depois deixei de bater quando fui para Sheffield tinha outros batedores não batia lá e depois foi quando comecei a bater mais quando regressei a Portugal Inglaterra também já batia mas quando passei a jogar mais em Portugal comecei a bater cada vez mais fui aprimorando um bocadinho fui marcando cada vez mais cantos mais livros as coisas começaram a sair bem e até deixar de sair bem o Pedro Catita que está sempre atento já me mandou aqui que foi o jogador da liga que mais cantos bateu mais livros bateu mais faltas feridas e mais assistências mas isso já eu ia mesmo perguntar essa questão e também enquadrado nesta temática da procura contínua em ser sempre melhor e em estar sempre atento aos detalhes se esses pequenos pormenores são relevantes primeiro se tinha consciência disso que é o jogador com mais cantos batidos livres faltas feridas até a par das assistências o jogador com mais minutos também na equipa do Ferenci eu acho que isso é notável e não é muito comum ser um avançado com esses números e se isso também são pequenos valores que têm atenção ao longo da época e que procura sempre evoluir os números no fundo sim o ano passado já tinha feito 12 assistências este ano na altura no início na pré-época comecei mesmo jogo estranho comecei a fazer muitas assistências e houve uma altura que até o Míster Vasco foi isso que eu tinha me dito tu este ano vais aumentar as tuas assistências vais fazer muito mais do que fizeste o ano passado não foram muito muito mais mas foi uma alíma no contrato há os jogadores que têm golos não é? não tens assistências? há para tudo ai 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 mas é um estímulo é um estímulo quando começas a fazer uma assistência mais também na pré-época e depois estás perto de começar o campeonato e as coisas começam praticamente a correr bem foi logo no primeiro jogo o primeiro golo do Ferenci o primeiro golo do campeonato foi uma assistência minha de canto para o Pedro Henrique depois aquele estímulo de uma duas três assistências depois um golo depois outra assistência e depois lá está o trabalho fora do campo e a sorte também que tenho e os companheiros que me ajudam também nisso a ter a sorte também dentro de campo claro que isso depois tudo junto animicamente ficas mais forte é como a gente costuma dizer mesmo quando alguém vem para atrapalhar ajuda-nos mas é algo que semana a semana se vai verificar os rankings perceber que adversários é que estão ali perto dos valores ou é só focar no trabalho do dia a dia e depois se correr bem eu gosto sempre de estar eu gosto sempre de estar atento a isso claro que não é o objetivo principal nós estudamos recebemos também o Ferenci nesse aspecto trabalha muito bem recebemos muitas vezes antes dos jogos o jogador que vamos que vamos defrontar as recunas informação muita informação e para além disso tento sempre também espremer os pontos negativos das equipas adversárias falamos muitas vezes entre nós mesmo com os nossos pontos de lança atenção sabes que aqui a bola entra sempre para o segundo posto são mais fragos vão meter ali a bola aparece e muitas vezes dá resultado e isso claro que é animicamente nós ficamos sempre com mais moral e quando assim acho que as coisas só têm tendência para ir sempre melhorando há muitas mensagens no twitter não é até canal 11 futebol total perguntar se o Carraça estava cá se tinha ido embora mas parece que já não estou quando for a minha vez então é já já tenho os parabéns e transmitito a importância que eu penso que o Farense deve estar na primeira liga é um clube de primeira liga eu defendo uma competição onde as pessoas todas as pessoas do nosso país tenham acesso ao futebol de alta competição e por isso também por isso é importante que o Farense esteja na primeira liga e continue na primeira liga a minha pergunta vai ser exatamente essa qual vai ser o futuro do Farense sei que as infraestruturas são completamente diferentes daquelas que existiam há 30 e tal anos há 30 não há 10 antes deste presidente antes deste presidente ou há 8 continua a ser um clube cumpridor continua a ser um clube que tem um projeto por aquilo que eu sei por aquilo que me têm dito o Farense tem as condições para digamos continuar na primeira liga por muitos anos sim eu creio que sim o Farense neste momento o projeto que tem é um clube que está a inovar de ano para ano aliás está a melhorar as condições está a ser feita a academia onde nós já treinamos onde vai ter 7 campos e neste momento é aquilo que eu tento transmitir mesmo aos adeptos é que não adianta nós estarmos a pensar muito à frente se não houver estabilidade no clube e a estabilidade este ano vai passar por conseguir a manutenção o mais rapidamente possível e depois a partir daí se houver mais alguma coisa para atingir porque não nós vamos atrás nós vamos atrás daquilo que nos deixarem ir mas claramente o grande objetivo tem que ser a manutenção o mais rapidamente possível António tu também vivias em Faro quando jogaste no Forense vivi em Faro e dormias sempre em Faro não os dois primeiros meses vivi na hora na praia eu bem me parecia ao Cândido nunca dava a informação toda sabes sabes no Algarve sabes que o Algarve era na Praia da Ouro ou na Avenida não era na praia ao pé da discoteca daquela discoteca opa lá estás com esse problema tinha noites que éramos bungalows e tudo eram uns apartamentos fantásticos do Fernando Barata do Fernando Barata e que possibilitava naquela altura nos primeiros meses iniciais porque as casas logicamente eram complicadas ao lugar porque ainda hoje ainda hoje é muito difícil e então eu fiquei lá dois meses bela pré-época dois meses nem quer fazer mais nenhuma pergunta eu tenho medo da resposta melhor não perguntar olha mas vou-te dizer uma coisa diz, diz não fazia a vida com o Marco não vale mentir nada a nível da alimentação vais ver da alimentação que estás a falar da alimentação treinava bem comia bem e comias de tudo certinhos dormia menos do que tudo certeza absoluta mas isso era por causa da apanha da perceba e fiz olha e fiz uma época fantástica na liga fiz naquela altura eram 30 jogos fiz 28 jogos tive uma pequena micro rotura 28 jogos do primeiro ao último minuto joguei todos os jogos da taça e tive três clubes interessados da primeira liga tanto que depois vim para a vitória de Sulbal mesmo sem alimentação a vapor agora imagina se eu tivesse alimentação a vapor mas o fator idade também com quantos anos é que foi? tinha 26 tinha que aguentar 90 26 anos não precisa dar vapor sim não precisa dar vapor com 26 anos e isto tudo só tem 90 tem muito mais valor que isto tudo sem dormir não é? não mas porque eu lia muito à noite e a única vez que ele comiu a vapor foi uma maçã de espação vamos a mais uma pergunta a conversa está boa o Marco abrimos aqui o horizonte nunca tinha ninguém chegado a isto senão o Bruno Alves Renato Tomás queria perguntar ao Marco quanto tempo ainda pensa jogar e se já pensou no pós-futebol teremos o Mr. Marco Matias ou o Marco Matias rei dos pastéis se este faro és freio ou as duas coisas eu costumo dizer que eu vou jogar até o corpo me deixar a partir do momento que o corpo der sinais já pensaste no pós? já eu atualmente tenho duas empresas de construção compro e venda de imóveis e outra só virado para os arrendamentos não facilita já percebi não eu gosto eu gosto eu gosto de aprender e gosto eu gosto de estar sempre envolvido em coisas que me interessam foi uma coisa que me cativou bastante a partir de 2017 2018 que me deu o bichinho e lá está mas tenho investi-te em bibliotecário investi está a correr bem mas em termos futebolísticos eu sempre tive sempre tive aquele sonho pós-futebol de ser agente agente de futebol mas eu acho que não não se adequou muito à minha maneira de ser e acho que interessa-se por gestão a reboque desses investimentos também tem de atualizar-se nessa matéria gestão financeira sim eu gosto muito eu gosto muito de aprofundar-me nesse tipo envolver-me nesse tipo de projetos não me perguntes de onde de onde é que isso vem mas interesse-me bastante interessa-me bastante sinto-me bem gosto daquele ambiente quando estou envolvido nesses projetos aliás há vários jogadores o Nuno Coelho sim sim é o Nuno muito bem sucedido ele jogou comigo no Bençado e ele ele também já tinha na altura na zona da Póvo é na zona da Póvo e tu em que zona é que estás eu tenho Algarve tinha que ser Algarve podes fazer publicidade Algarve troca os contactos com Marcelino que ele é investidor é rapaz para o Cândido já não é um grande investidor e o Cândido estava interessado nos pastéis não mas não tem lojas é só apartamentos e moradias neste momento não posso mexer porque tenho o dinheiro numa forro no forro no forro no forro no forro no Napa o bonequinho do multibanco do Cândido está falido até foge quando me vê passar carregado está aí o nosso amigo João o João passa perto do ATM o boneco até começa a dançar o bonequinho do multibanco até deixa isso brincadeira carregadinho não paga uma sapateira o que eles fazem para comer marisco o negócio em Inglaterra já era a pensar no pós carreira ou foi apenas uma oportunidade que surgiu em Inglaterra surgiu eu vi um vazio isto começou assim porque eu ia lá a um mercado de rua e tinhas um chinês a vender pastéis de nata um chinês a vender pastéis de nata naquela altura e aquilo ele fazia 150 os 150 iam logo ele se fizesse 200 aquilo ia logo e eu provei tive curiosidade provei era tudo menos pastéis não era eu não sei o que é que aquilo tinha ele dizia que era feito com fiche fiche peixe eu disse com peixe pastel de nata o que é certo é que estava sempre juntado porque não surgiu uma oportunidade mesmo no centro da cidade mas levaste daqui gente de pasteleiros levei os pasteleiros daqui de Portugal levei toda a gente então criaste emprego criei criei emprego mesmo aqui lá fomos muito solidários é isto? é fomos muito solidários com o sistema nacional de serviço lá em Inglaterra quando houve isto do do Covid já tínhamos algumas coisas preparadas porque foi logo eu vendi quando começou o Covid ali mas antes já tínhamos isto preparado aliás nós tínhamos já uma expansão uma loja muito maior também em Sheffield mas pronto era só pastéis de nata? não começámos com os pastéis de nata a página de tanta já era e depois tínhamos tantos pedidos a bola de berlim ou o pão com chouriço ou os bolos tradicionais vou-lhe-rei pronto começámos começámos a diversificar porque esse é o segredo e quando tu levas o produto português para lá é completamente diferente Omar essa sua esse seu olhar para a atividade empresarial seja na pastelaria seja no imobiliário tem a ver com a consciência a uma determinada altura que o futebol vai durar até a determinada idade e eu tenho que ter digamos e a minha família um bem-estar para além disso tem a ver com essa consciencialização com aquilo que ia vendo à volta dos jogadores que nem não pensavam nisso e que enfim acabaram a carreira e passaram a ter dificuldades há diversos exemplos nesse sentido tem a ver com isto? Tem eu acho que houve muita informação que eu captei dos jogadores que acabaram sem nada e depois fizeram também negócios arriscados em que perderam muito muitas vezes mal aconselhados e acho que eu valia um cruzamento de informação e eu pensei bem eu também não quero estar aqui eu para estar com a cabeça limpa no futebol e sei que deve ser difícil pendurar as chuteiras eu queria fazer o desmame aos poucos e acho que a maneira de fazer isso era começar nos negócios o mais cedo possível hoje sei que tenho pena ou seja o que você me está a dizer é que essa atividade ajudou a jogar futebol mais descansado ou seja até ser melhor futebolista é isto? Sim ajudou-me claramente em muitos aspectos um deles é que eu estava bem comigo mesmo sem pressão porque eu já vi já vi casos e muitas das vezes nós vemos jogadores com 30 e poucos anos em que só tem o futebol e existe para além por exemplo imagina estás numa época que tens de dar tudo e às vezes as coisas nem estão a sair bem e não estás numa época boa e saberes que estás perto de acabar a carreira e que se calhar não tens contrato no próximo ano e não teres nenhum projeto ou nenhum negócio por trás é claro que tu não vais ficar tão descansado por exemplo como eu estou neste momento mas em momento algum pus qualquer dos negócios à frente da minha carreira desportiva nunca e isso enquanto for jogador vai ser sempre a minha prioridade tento sempre equilibrar equilibrar o meu dia-a-dia com isso e acho que até o momento não tem sido difícil fazer esse equilíbrio um belo convidado para atacar a profundidade e quanto tempo é que como jogador quanto tempo é que gastas nos negócios por semana por dia porque a vida do jogador treino de manhã acredito eu às vezes bi-diário não tantas vezes depois há o vazio se calhar de uns vão só descansar e tu tens a cabeça nos negócios por exemplo quando estou em estágio normalmente desligo por completo dos negócios só focado no futebol agora é claro por exemplo depois do almoço ainda estou a fazer gestão em vez de ir logo fazer a cesta tiro ali uma parte para tratar dos negócios dos e-mails fazer algumas reuniões às vezes depois do jantar normalmente é depois das grandes refeições que eu tiro sempre um bocadinho grandes refeições? porque é como quem diz sim as grandes refeições isto que eu ouvo falar almoço e jantar almoço e jantar depois sempre que posso nas folgas por exemplo nas férias tive muitos dias tive reuniões agora nas férias? sim então não tiveste férias? tive férias à minha maneira é um bocadinho de férias um bocadinho um bocadinho de trabalho Marco devo dizer que tu és dos convidados mais surpreendentes que aqui esteve que eu partilhei aqui até pela partilha dessa informação toda não só da tua alimentação mas dos negócios não te conhecia essa faceta e ainda bem e creio que a maior parte dos telespetadores também não conhecia estamos quase no fim do nosso tempo até temos que ir a Tibulícia onde o Filipe está à nossa espera mas há uma pergunta muito especial para ti o Talocha não o Talocha isso queria eu isso queria eu olha do Farense o nosso Marco qual é o sentimento de jogar no inferno do São Luís pergunta ao próprio do Farense a conta oficial do Farense o sentimento é enorme satisfação e uma felicidade uma felicidade que não tem limite e é um agradecimento e uma gratidão acho que é a palavra certa uma gratidão por meterem abertas as portas e tenho orgulho de fazer parte deste grande clube e lá está é o que eu lhes digo sempre eu vou dar sempre tudo de mim às vezes corre bando às vezes corre mal mas faz parte faz parte do futebol tens ali mais uma questão não sei se vais gostar é a última Marco qual é o jogador do Farense que é mais vaidoso e o que tem pior gosto musical no balneário pergunto ao Lopes palpita-me que és tu o Talocha já vai estar à espera na segunda-feira tem que poupar o Talocha qual é o mais vaidoso? tinha lá neste momento ele já saiu era o Pedro Henrique o Ponta de Lança o Ponta de Lança estilo mesmo funk brasileiro isto para acabar em grande era o Marquinhos imitar o Talochinha a cantar era um especial era um especial quarta-feira e o pior gosto acho que é o o pior gosto? o que tem pior gosto musical eu acho que é o Pastor o lateral aquelas músicas brasileiras que ele mete que ninguém ouve só ele e a forma dele dançar ali no Balneário nem sei como é que ele tem a alcunha de Pastor mas pronto Marco não saís daí já vamos fazer aqui um breve intervalo e sais mas há muitas perguntas já foi mais do que tínhamos previsto e ainda bem que foi já nos vamos despedir mas vamos rapidamente à Geórgia Portugal joga domingo com a Inglaterra nos quartos final do Europeu o Filipe Lopes Gonçalves está connosco o dia pós qualificação Filipe boa noite com novidades da seleção portuguesa boa noite e depois da vitória do apuramento sofrido mas com muitos sorrisos foi um regresso ao trabalho diferente para a seleção de sub-21 precisamente porque esses sorrisos apareceram algo que não estava fácil depois de um arranque em falso neste campeonato da Europa com uma derrota com um empate e com contas muito complicadas sorrisos no plantel mas apenas uma má notícia Pedro Neto trabalhou à parte do restante grupo o resto apresentou algumas queixas físicas na sequência daquelas que já tinha apresentado no jogo com a Bélgica mas esteve à parte em trabalho acondicionado ainda não há informações sobre a condição física e se está ou não em dúvida para o jogo do próximo domingo os próximos dias ditarão isso mesmo até porque é um jogador muito importante na equipa recordo que é o único internacional presente neste grupo dos sub-21 Paulo Bernardo falou hoje aos jornalistas falou de uma festa contida porque recorda Portugal ainda não venceu nada e o objetivo da seleção portuguesa é mais ambicioso é tentar conquistar o troféu pela primeira vez neste escalão falou também já com os olhos postos na Inglaterra do próximo adversário considerando que é uma equipa de grande qualidade e que vai naturalmente trazer muitos problemas à seleção portuguesa mas também uma seleção que vai entrar com outra motivação agora para a fase eliminar já vimos jogos eu pelo menos já vi um jogo deles hoje eles vão jogar à noite e podemos aproveitar também para ver tem muitos craques jogam muito bem são uma bela equipa e sabemos que temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir passar o jogo são duas belíssimas equipas dentro de campo sabemos que temos de estar ao nosso melhor eles também vão estar e por isso vai ser a equipa que mais vai querer e que mais qualidade demonstrar a seleção nacional vai permanecer em Tbilisi até à próxima sexta-feira continua a trabalhar na capital georgiana e só depois fará a viagem de comboio até Cotais e uma viagem de cerca de três horas até à cidade que vai receber o jogo dos quartos de final frente à seleção inglesa uma seleção que Portugal neste escalão defrontou por três vezes em fases finais de europeus de sub-21 venceu sempre incluindo há dois anos em 2021 quando bateu a Inglaterra na altura na fase de grupos por 2-0 acabaria como sabemos por chegar à final que depois perdeu com a Alemanha mas para já é esse o objetivo repetir o triunfo frente aos ingleses e continuar a sonhar com o troféu Muito bem Filipe obrigado por este direto com o Tbilisi lá já é noite cerrada aqui também mas lá são mais duas horas não é? Mais duas horas três horas do que há que dormir é mais como o Moca Raça ao Filipe não é? Dorme pouco tem que aproveitar a vida quando ele daqui a uns anos quando ver o tempo a passar tem que aproveitar Cândido alguma mensagem para o Marco? Não só partilhar daquele do teu estado de espírito também um convidado incrível desejar que o Marco continue nesta senda vitoriosa e de tratar bem o futebol porque eu admiro muito o Marco não fiz as coisas dessa forma e sei que há muita gente partilha também nisso esta geração deixar um raste de bons valores para que o futebol possa ser sempre um lugar melhor e os profissionais possam ter uma carreira mais longínqua o teu testemunho foi fabuloso e desejar-te toda a felicidade do mundo Marco obrigado por ter estado connosco dá um abraço ao Taloja o Taloja o Taloja o Taloja